Música 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 Não tem o que desconfiar de mim por Tá pegando a rota do fim Aponta a mão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim Aponta a mão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tantamarelo 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 E aí Vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo, só a percussão E aí S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est plus joli que a gente vai bater dans le monde que nós Eu vou chanter, assim E aí E aí E aí É De novo, de novo, vem Só você tem o meu amor Não tem por que me motivar a gerar sim Só você sabe o meu sabor Não tem por que desconfiar de mim Pegando a rota do fim A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Lelé, fé Simbó, 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 simbó Segura agora foi Capoeira é a porra Eba, eba, eba